Bom dia, hoje eu vou contar o caso do sacristão que estava roubando o padre Aí o camarada chegou com o padre, o sacristão está ali roubando E não é pouco não Aí o padre, se é possível, vou pegar ele Aí quando chegou na igreja, chamou o sacristão e disse Quanto tempo faz que você está comigo? Uns 15 anos, né seu padre? Depois nesses 15 anos você não te confessou de uma vez comigo Mas hoje eu vou terminar a missa, fecho a igreja e você vai lá para o profissionário que vai te confessar hoje O pastor terminou a missa, o sacristão fechou a igreja e o padre já estava sentado lá no profissionário Aí o sacristão chegou do lado de fora Aí o padre começou a falar pelo lado dele no profissionário Quem é que está roubando o padre? Aí o sacristão falou assim, hein, do lado de fora Quem é que está roubando o padre? E o sacristão, hein Você não está me ouvindo não Hein Caramba, safado, 15 anos você vem me roubando Eu estou sabendo já, você vem me roubando E o sacristão, hein Aí o padre toda vez mais Ele está me ouvindo aí fora, não estou não Estou ali aqui para dentro, aqui que eu vou ir para fora Aí o sacristão aí dando o profissionário Aí o padre falou, fala uma coisa para ver se eu estou disputando Aí o sacristão, que faz que eu viam que vem kube na mulece, a ver se dá o padre E aí, a se borra que se tem que te achar, não